Agora fechando o carro B10, deste sábado aqui pelo SBT, nós estamos no Automóveis Binário, que é um carro de qualidade, com procedência garantida, na melhor negociação. Então vem para o Automóveis Binário, porque aqui só tem ofertas, pode acreditar! Olha só a primeira, Toyota Corolla, esse é um câmbio automático motor 1.8, o ano dele é 2010, bancos em couro, está bem calçado de pneus, é super oferta aqui no Automóveis Binário, por 43.900, 43.900, se tem uma contraproposta, então manda mensagem agora para o telefone que está na sua tela, esse telefone é o telefone da loja e também o WhatsApp, afinal de contas, Automóveis Binário atende todo o estado catarinense, eles enviam o veículo para qualquer parte aqui de Santa Catarina, você gostou da oferta, gostou do veículo, então não perde oportunidade, manda mensagem agora, neste momento, manda mensagem agora para o telefone que está na sua tela, é Automóveis Binário, mais uma super oferta, Peugeot 308, este é 1.6, é completão, 2013 é o ano, olha, o preço dele de mercado, gira de 35 a 37 mil, hoje está na oferta, aqui no Automóveis Binário, por 33.900, apenas 33.900, eu disse, só 33.900, se tem uma contraproposta, se quer fazer uma negociação diferente, então não perde oportunidade, manda mensagem agora para o telefone que está na sua tela, este telefone é o telefone da loja, e também é o WhatsApp aqui, do Automóveis Binário, eles vão fazer para você a melhor negociação, neste sábado, não perde tempo, mais uma super oferta, Gol 1.0, este é um completo 2011, por apenas 19.900, eu disse, só 19.900, agora olha só, este Kia Soul, este é 1.6, é um câmbio automático, ele é um completão 2010, por 34.900, 34.900, vale a pena, olha, não perde oportunidade, agora é a hora para você trocar de carro, e o local é aqui, Automóveis Binário, só 34.900, e o melhor, eles enviam para qualquer parte do estado catarinense, para fechar as ofertas, nós preparamos para você, aqui no Automóveis Binário, a loja do Alemão, a loja do Marciano e do Tijama, este Citroën C4, câmbio automático, o ané 2011, impecável, por 26.900, apenas 26.900, então se quer qualidade, quer garantia, quer a melhor negociação, vem para cá, Vem para Automóveis Binário, programa Carro Bem 10, volta, aqui no SBT, no próximo sábado, todos os sábados, das 10 às 10h30, nós estamos aqui, com as melhores lojas, e ofertas incríveis, esperando por você!